E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Cris e esse é o nosso canal Cris Artes. E hoje eu vou estar aqui mostrando a minha produção para o nosso projeto Realizar um Sonho com Crochê. Primeiro eu vou estar mostrando, ó, eu vou estar falando os preços que eu vou estar vendendo e depois eu vou estar mostrando pra vocês a quantidade de material que eu gastei, principalmente nesse joguinho aqui, ó, que eu fiz um jogo, que são três peças, que é esse aqui, ó, o porta, digamos, o porta pano de prato, quase que não sai, ó, o porta pano de prato, a toalhinha pra colocar em cima da tampa do fogão, ó, maravilhosa, e a capa para o botijão, que eu já tenho aqui as videoaulas no canal, deixei tudo aqui pra vocês. Olha como foi econômico, pessoal, ó, eu abri um cone desse aqui, ó, do fio número 4, é, olha aqui, ó, eu abri, comprei dois, pra mim tá usando pra fazer esse trabalho, só que eu utilizei um e sobrou isso daqui, ó, ainda. Então, ó, ele tem o que? 940 metros. Deu pra mim fazer todo esse trabalho e ainda sobrou. Já do marrom, eu usei, ó, sobrou isso aqui e, é... Foi que eu fiz a coruja, os detalhes, o bico, ó, tudo que eu fiz com o barbante de fio número 6, eu fiz diferente, ó. Essa aqui, a parte branca, eu trabalhei com quatro, já o corpo da coruja e esses detalhes da cabeça, eu fiz com o número 6, ó. E sobrou isso aqui, ó, de barbante ainda. Sobrou o que? Meio, é... Meio... Meio cone de barbante. Então, pessoal, ó, eu fiz essa toalhinha aqui, ó, tá muito bonita, muito bonita mesmo, essa coruja dorminhoca com esse galho, ficou perfeita essa combinação. As cores também. E aqui, eu fiz, ó, os dois tapetinhos, que eu fiz um vlog aqui pro canal. Também é do nosso projeto, do nosso tapete Cronos, ó. Deixa eu esticar aqui pra mostrar pra vocês. E esse aqui, eu já dei todas as medidas e só não falei ainda o preço. O preço, eu vou falar daqui a pouco. E, então, pessoal, ó, o nosso projeto é assim. A gente vai fazendo peças e vai, é... Anotando tudo, os lucros que a gente tem e a gente vai investindo. Esse aqui, como eu já mostrei pra vocês nos vídeos anteriores, é a que foi uma das produtos... Dos investimentos. Então, aqui eu tenho cinco peças. Eu vou anotar tudo direitinho aqui, ó, pra mim, é... Não tá se perdendo em nada. Eu vou colocar aqui, ó, capa para botijão. Botijão. Vou colocar porta-pana de prato. Porta-pana de prato. Vou colocar aqui, ó, é... Toalha para tampa do fogão. Vou só colocar as iniciais, porque eu sei, né? Depois. E dois tapetes Cronos. Eu achei econômico esse joguinho, esses três peças. Então, esse barbante aqui, eu ganhei ele, mas, na verdade, foi comprado por R$ 21,50. Então, pra mim tá utilizando pra essas três peças, ó, eu utilizei R$ 21,50, aqui mais meio cune. Aqui, de R$ 25,00, esse aqui. A metade de R$ 25,00 é R$ 12,50. Digamos, R$ 21,90, mais R$ 12,50, vai dar um total de... R$ 34,40. Eu gastei nesse trio. Porque eu vou vender ele, digamos, não por peça. Eu vou vender o trio juntos. Então, eu vou tá vendendo esse trio. É, eu vou tá vendendo o 30... Vamos colocar 35 vezes 3. É... Eu vou tá colocando 35 vezes 3. Deixa eu fazer aqui a soma. 35 vezes 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1, 3 vezes 3, 9, 1, 10, 105. Então, eu vou tá vendendo, na verdade, esse conjuntinho, eu vou colocar por R$ 100,00. Essas três peças. Eu tinha colocado aqui R$ 80,00, mas era outro preço. E os dois tapetes cronos, eu coloquei a base de dois cones de barbante. Dois não, na verdade, um cone de barbante. É, eu sei que sai um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas eu coloquei 25. No total, eu vou tá aqui cobrando dos dois... Eu vou cobrar os dois a R$ 60,00. Porque eu vou fazer a R$ 30,00 cada um, porque a mulher já é minha cliente. Então, pra mim, já vai ser, digamos assim, algo que eu tô fazendo pela minha cliente. No caso, eu cobraria R$ 70,00, R$ 35,00 cada um, mas eu vou tá fazendo por R$ 60,00. Te digas que eu tô dando um desconto. Mas, do jeito que o preço hoje tá... Aí, aqui já são encomendas, pessoal. Então, aqui só vou ter, como diz o trabalho agora de entregar. Ó, vou mostrar direitinho aqui como ficou linda essa capa de botijama, ó. O modelo, eu fiz toda de leque, ó. Tenho passo a passo aqui no canal. Eu vou deixar aí pra vocês, é, no link da descrição de todas as videoaulas que eu tenho. Que eu tenho das três peças da Corujinha Dorminhoca. E tenho também aqui, ó. Essa tampa, essa capa aqui, eu já falei que ela pode ser um tapete. Dependendo do fio que você fizer. Até porque eu fiz com o fio 4, né? Então, ele não dá pra você dizer que é uma, digamos... Digamos que aqui é uma toalhinha. É como se fosse você colocar numa mesa também, vai ficar muito bonita. Mas, ela quer, pra colocar na tampa do fogão, só pra enfeite, como eu disse. Quando tiver lá fechada, ela coloca lá em cima da tampa do fogão, fica lá arrumadinho, ninguém mexe. E tá linda. Então, pessoal, agora, eu vou dobrar aqui, ó, minhas peças. E vou falando um pouco sobre o projeto Realizar um Sonho com Crochê. Eu comecei esse projeto com um cone de barbante. E aí, pessoal, eu fui evoluindo. Fui vendo como eu conseguiria trabalhar. E, ao mesmo tempo, esse foi um projeto que eu criei pra mim me organizar também. Não só tá pegando o dinheiro do crochê e gastando, mas tentando segurar ele. Quando eu receber esse dinheiro, eu vou tá fazendo novos investimentos. Que é assim que o nosso trabalho funciona. A gente tá sempre comprando novos materiais pra tá investindo. Então, ó, esse aqui, os tapetinhos já são de encomenda também. Tô só esperando a cliente vir pegar. E é assim, pessoal. É um projeto que eu acho que vai dar muito certo para meus planos. Porque eu vou, nos próximos vídeos, já já eu vou tá mostrando pra vocês o que é que eu vou tratar. Qual será esse sonho? Eu queria saber de vocês. Qual a sugestão de vocês aí nos comentários. Qual será esse sonho? Porque, assim, a gente tem muitos sonhos. E a gente precisa se organizar pra realizar nossos sonhos. Então, esse hoje é um dos meus maiores sonhos. E eu vou, sim, mostrar pra vocês nos próximos vídeos. Tô vendo aqui qual maneira eu vou contar pra vocês, mostrar. E, enfim, pessoal, é assim, ó. A gente tem muitos sonhos. Mas a gente tem que escolher, no meio desses sonhos, sonhos possíveis, realizáveis. Então, esse que eu tô aqui, ó, lutando pra conseguir juntar dinheiro no meu cofrinho. Então, isso aí é um que eu acho que eu possa conseguir aqui com esse dinheiro que eu tô juntando. Possa ser que demore um pouquinho, porque nem sempre a produção é grande. Tem vezes que a gente demora um pouco postar os vídeos. Mas a gente tá aqui sempre trabalhando nessa nossa produção. Como eu já tenho aqui algumas peças, né, pra confeccionar. Já vai ser um plano a mais para o nosso futuro aqui do nosso projeto. Eu espero que vocês estejam acompanhando. Eu tenho aqui uma playlist no canal dos vídeos do projeto Realizar um Sonho desde o primeiro. Então, quem quiser, vai lá no canal, procura na playlist Projeto Realizar um Sonho com o Crochê. E vê o que a gente tem evoluído. E é isso, pessoal. No vídeo de hoje, eu tô fazendo aqui, rapidinho, mostrando pra vocês a produção e os preços que eu tô fazendo. Eu quero que vocês comentem aí qual será o meu sonho. E o que vocês acham desse projeto, da gente se organizar e tá colocando tudo no papel que a gente gasta e o que a gente vende. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.